Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Espírito vivendo em mim Glória! E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti Não, 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 não E eu Perdida estou sem Ti Oh, aleluia! E eu 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 nada sou sem Ti E eu Perdida estou sem Ti Oh, aleluia! Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Oh, Rei dos Reis E Senhor Oh, 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 oh Te entregamos Nosso viver Pra Te adorar Oh, Rei dos Reis Foi que eu nasci Foi que eu nasci Oh, Rei Jesus Meu prazer Meu prazer Meu prazer é te louvar Meu prazer Meu prazer Meu prazer Meu prazer é estar Oh, 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 oh onde flui o amor de Jesus, aleluia, e eu, eu nada, eu não sou nada, nada, nada não, e eu, perdido estou, perdido sem teu amor, e eu, eu nada sou sem ti, oh Jesus, perdido, perdido estou sem ti, oh me abraça, me envolve, estou rendido aos teus pés, eu nada sou, nada sou sem ti, Jesus.